Aqui na Valec, valorizamos o trabalho do empreendedor e oferecemos as condições ideais para que o seu negócio cresça e tenha o resultado que você espera. Nos orgulhamos e fazemos parte da vida do Pet House Imóvel. Conheça agora essa história. Oi, eu sou o Cleiton Trindade, fundador da empresa Pet House Imóvel em Vindiaí. Eu fazia o curso de administração de empresa. Quando eu trabalhava de vendas, eu sempre pensava, será que um dia eu vou ser empreendedor? Quando eu fui demitido, eu falei, não, eu vou montar no negócio algo que seja diferente, que tenha um atendimento personalizado, algo exclusivo. Então eu já tive essa ideia de montar algo que seria inovador em Jundiaí. Nesse tempo que eu já tive a ideia do Pet Imóvel, eu já fui, né, eu já tinha uma bagagem de vendas. Eu fui aprimorar o conhecimento no cachorro e lá no próprio curso já deu um start no Pet House Imóvel. De início, eu não sabia que a Master seria a melhor opção. Mas como eu encontrei uma Master recém-formada, adaptada, onde a pessoa que montou não conseguiu dar continuidade, quando eu peguei a Master, eu já sabia que pro estilo que eu iria trabalhar, a Master era a melhor opção pra mim, que tanto hoje a gente já tem três Master aí, que é o que ajuda a gente. Aí o que aconteceu, a minha esposa era gerente de um restaurante, eu trouxe a minha esposa pra trabalhar junto, foi uma época muito difícil da gente trabalhar num local apertado, né, e um casal, mas fez muita diferença, porque o casal fazia diferença no atendimento. E de lá eu já tinha projeto de aumentar pra ter um furgão pra minha esposa, aonde eu adquiri a segunda unidade, montei pra ela depois de dois anos e meio de empresa, eu já inaugurei a segunda unidade. A Valec me ajudou muito pra chegar onde eu cheguei até hoje. Quem me atendeu foi o Augusto, gente boaça, me ajudou bastante, né, porque realmente a gente vem de uma família humilde, então a gente luta pra comprar, porque a gente sabe hoje que o furgão não é um valor também baixo, né, existe um valor agregado aí, mas a gente sabe que traz o retorno, a gente faz o sacrifício pra lá na frente a gente alcançar o nosso objetivo. Quando chegou a pandemia, nós tínhamos duas Master e a clientela aumentou, porque a procura era domicílio, onde eu já tive a ideia de adquirir mais uma Master e uma picape também, que aí a gente ficou com quatro unidades. O atendimento na Valec Renault, um atendimento excelente, né, um atendimento onde realmente eles dão muita atenção pro cliente, porque assim, quando a gente vai adquirir um furgão, a gente quer ser bem atendido. E eu senti que a gente foi bem atendido na Valec Renault Valec, e é onde fizeram, não me diram esforços para me ajudar a alcançar o meu objetivo, que era mais um furgão, e esse foi o zerado, o Zero KM. O meu sonho era sempre adquirir uma Zero, e graças a Deus, junto com a minha esposa, né, a gente lutou pra gente adquirir, e a minha maior emoção foi quando eu peguei uma Zero KM na Valec Renault. Porque quando eu abri também a empresa, eu não pensei só no banho e tal, eu pensei na manutenção, e ao pesquisar, entrar em profundidade nesse sistema de manutenção, eu vi que era um dos carros de primeira qualidade, né, então o meu maior medo era deixar meus clientes na mão, com manutenção e tal, e eu percebo que nunca me deixou na mão. A qualidade da Master é excelente para o meu trabalho, a pouca manutenção que eu tenho, e força também, é um motor muito potente, que a gente carrega um pet shop dentro, então, para o meu ramo é excelente. A minha meta é, de 2022 até em 2027, eu ter oito furgões, e a minha esposa se formar veterinária, né, que ela está se formando, montar um vet móvel para a gente ajudar mais ainda os meus clientes, porque eles merecem ter o melhor atendimento do Pet House. Fiquei ouvindo uma família humilde, né, onde a gente trabalhava em roça, lá, que é tudo roça. Quando eu vim em 2005 para cá, comecei a trabalhar em uma fábrica, limpando o banheiro, fui de garçom, vendas, e graças a Deus tive a ideia do Pet House imóvel, e ninguém acreditava que eu ia ser um empreendedor, né, que eu ia chegar nesse nível assim, mas eu me dediquei o máximo, eu vesti a camisa, para mim, cada vez mais, superar e crescer junto com a minha família, porque o meu sonho era ser empreendedor.